Opa, tudo bem? Eu recebi um desafio de programação num grupo de Facebook. Alguém usa Facebook aí? Tava lá no grupo, olhei, um desafio que eu achei curioso, achei interessante. O desafio é até simples, mas eu achei interessante a gente tentar resolver em várias linguagens aqui. Não é um estudo exaustivo, não é pra você comparar as linguagens e saber qual é a melhor, nada disso. É só um desafio curioso que vai ajudar, a gente vai olhar um recurso ou outro das linguagens de programação. Vamos tentar ver em qual linguagem que eu vou conseguir escrever o menor código, o código mais enxuto. Então, você pode testar esses desafios de várias maneiras, o jeito mais curioso de fazer, o jeito mais rápido de fazer. Eu vou tentar o mais enxuto, qual linguagem que eu vou conseguir escrever o menor código de programação que cumpre o desafio. E o desafio é o seguinte, é fazer um programa que escreve na tela os números de 1 a 100, só que o código do programa não pode ter nenhum número, nenhum dígito no código fonte do programa, beleza? Então, isso aí já elimina, por exemplo, o Basic, né? Não dá pra usar linguagens que tem que ter numeração e tal. Tudo bem, não pretendia usar Basic mesmo. Vamos dividir a tela aqui. E eu vou dar um touch aqui em desafio JS, desafio PHP, desafio Python, desafio RB e desafio SH. Vou criar nessas cinco linguagens. Vamos editar aqui desafio asterisco. Vamos dividir a tela. Para a gente poder fazer testes aqui. E vamos começar com JavaScript. JavaScript. Como é que eu vou fazer isso em JavaScript? Primeira coisa, eu preciso dar um jeito de obter um número, né? Se eu fizer assim, olha só. Aí eu obtenho números, né? Consegui obter números sem escrever nenhum número. Tem um jeito mais curto? Será? Se eu fizer assim. Hum... Então, vamos fazer assim, olha só. X é igual a uma string vazia. Vou escrever número agora só para testar a minha ideia, tá? Copá-lo aqui da... Opa! Tá aí. Escrevi os números de 1 a 100. O problema aqui é que eu tive que escrever dígitos aqui, olha só, para poder testar, né? Como é que eu vou testar enquanto o X é menor que 100, sem escrever dígitos? Posso converter para string e testar o tamanho, né? Fazer assim, olha só. Mas se eu for testar o tamanho, eu vou ter que escrever números, né? Fazer assim, olha só. Vou testar uma expressão regular. É... Vou testar uma expressão regular. Vou testar uma expressão regular. Então, essa expressão vai casar com 0, 1 ou 2 caracteres e não vai casar com 3 caracteres. Então, vamos ler a expressão aqui. É o começo da string, seguido de um ponto, que quer dizer qualquer caractere, opcional. Outro caractere opcional, seguido de final da string. Funcionou, funcionou. Funcionou, funcionou. Será que tem como deixar menor? Quantos caracteres está aqui? 50, né? Acho que dá para fazer assim, né? Acho que dá para fazer assim, né? File. Knock. Deu 48 caracteres. Deixa eu executar para ver. Continua funcionando igual. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou testando enquanto o x convertido para string não der match em 3 caracteres seguidos. Eu vou imprimindo o próximo número. E acho que está bom aqui. Estou satisfeito de JavaScript. Deu 48 caracteres, né? Vamos tentar PHP agora. PHP já começa assim, né cara? Isso aqui já me mata, olha. Só aqui já foram sete caracteres que ele matou ali de cara. PHP tem uma função range, né? Range tem que ter dois argumentos. ECO não, é VARDAMP. Assim. Então, se eu fizer um FOREIC Range guia 1 A100 S N Isso aqui deve funcionar, né? Deixa eu ver. Mais ou menos, né? Faltou quebrar a linha aqui. Vamos fazer assim. Boa. Será que eu posso trocar o 1 por TRUE? Acho que pode. Quer ver? E aí eu fico com o problema só do 100 ali. Vamos tentar eliminar a caractere aqui. Já que é para escrever curto, né? Acho que esses espaços aqui são todos opcionais. Vamos ver. Boa. Continua funcionando. Agora eu preciso de um jeito de fazer o 100. assim. Como é que eu faço 100 aqui em PHP? True mais true dá 2, né? Só que, puxa, desse jeito aqui vai demorar muito. Vai ficar muito longo, né? Tem algum outro jeito de eu fazer 100. tentar isso aqui, olha só. Será que é ASC? Acho que é. Eu acho que é 97, né? Isso mesmo. D. Então aqui vamos fazer assim. org de D. tá aí, feito em PHP, olha. Escrevi sem usar nenhum número. Ficou 2 caracteres maior do que o JavaScript. Mas escrevi. Mas deu certo. Vamos tentar Python agora. Python. Em Python Python. Python poderia fazer só com uma função range assim, olha só. Login. Range. E eu já sei fazer 100, né? Desse jeito. E mais um. Não pode, né? Acho que isso aqui funciona, só que eu tenho que tirar esse 1 daqui. Ahn. E mais true. Vamos ver se isso funciona. Bom, e acho que Python tá bom aqui. Já ficou curto, né? 38. Já ganhou das outras todas. Python eu faço rapidinho porque... É tipo o meu idioma nativo, né? É a linguagem com que eu trabalho todo dia mesmo. Então... Aí vai rápido. Não tô imaginando um jeito de deixar menor, não. Deve ter, mas eu não tô vendo. Ruby. Vamos tentar Ruby. Em Ruby... Deixa eu ver. Dá pra usar o mesmo truque. Ruby não tem range, mas ele tem aquele troço assim, né? Que são os intervalos. Posso fazer um intervalo com... Não posso. Um converque pra... Pra número. Como é que eu vou fazer pra obter o número 1? Fica assim, né? Fica assim, né? É, então esse caractere aqui, que é o do número 1, ele tem giritos nele. Já sei. Vou fazer assim, olha só. Isso aqui vai me dar 100. E aí vamos fazer... D sobre D até D. De 1 até 100. O Copilot aqui tentando ajudar ele. Então eu pego 100, coloco no D, usando o word da string D. E aí eu vou de 100 sobre 100 até 100. Um map que dá putz. Deve ter algum jeito mais fácil de escrever isso aqui. Uma sintaxe mais fácil, sabe? Mas... Isso aqui é tudo que eu sei de Ruby, né? Não é. Deu certo. Funcionou. E apesar de eu não saber muito bem a linguagem, acho que foi o menor. Foi o menor de todos, ó. 33. 33. Mas Shell Script dá pra fazer menor. Com certeza dá pra fazer menor em Shell Script, porque dá pra fazer assim, olha só. Stack 100, tá vendo? Então, eu só preciso de um jeito de conseguir um número 100. Como é que eu consigo um número 100 em Shell Script? Date... Não, date não vai dar certo, né? Porque... Date vai depender da hora que o programa vai rodar, né? Não dá pra usar date, não é. Seria não determinístico. Programa que funciona só às vezes. BC. BC é interessante. Tem constantes no BC alguma coisa assim? Pode chamar assim, não pode. Olha só. Pode fazer isso, não. Hum... Se eu fizer assim, é uma variável qualquer, né? Interessante. Mas vai demorar muito pra chegar em 100. Tem hexadecimal? Tem hexadecimal. Dá pra usar o A. Quer ver? Será que é hexadecimal isso? Acho que não. Não é hexadecimal, mas beleza. É, não é hexadecimal isso aqui. Mas beleza. Dá pra usar o A assim, ó. Como é que eu vou obter um 100? Deixa eu tentar isso. Ah, lindo! A vezes A dá 100. Então deve dar pra eu fazer um echo A vezes A e jogar no BC. Não, não funciona aqui. Ah, mas não funciona porque o Fich tá tentando encontrar o asterisco e tal. Dá pra fazer aqui então. Quer ver? Esse vai ficar curto. Vamos lá. Echo. Não preciso das aspas. Vou jogar no BC. E aí vou mandar a saída disso aqui no sec, desse jeito. Funcionou. Olha aí. Resultados de 1 a 100. Tá vendo? Com 17 caracteres. Imbatível, né? Chega a ser meio trapaça. Tem uma função que já faz o que eu preciso, né? Que é o programinha sec ali. Resolveu o meu problema. Mas é isso aí. Resolvi de 5 jeitos diferentes em 5 linguagens diferentes, tá? Exercício curioso. E aí deixa eu te dar uma dica, cara. Aprenda mais de uma linguagem de programação. Você não precisa ser fluente em várias. Mas tem que saber mais de uma. Você não pode ser programador de uma linguagem só. Pode se especializar em uma. Saber muito uma linguagem. Mas você tem que saber algumas, sabe? Uma nova linguagem que torna um programador melhor na linguagem com que você já tá trabalhando. Por exemplo, ah, eu sou programador PHP. Se você aprender C Sharp, aprender C Sharp vai te tornar um melhor programador PHP. Porque junto com a linguagem, você aprende novos conceitos, novos paradigmas. Toda uma comunidade resolvendo problemas de um jeito diferente. E aí essa polinização cruzada, sabe? Trazer ideias de uma pra outra. Vão te tornar um programador muito melhor, beleza? Achou um jeito mais legal que os meus aí de resolver? Deixa um comentário aí, deixa um comentário pra gente saber. Valeu! Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, pra iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação. Vão te ensinar os fundamentos, o básico. Pra quem já é programador, é maçante. É insuportável, é muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida pra quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acessa aí, pythonparaprogramadores.com.br. Valeu! Tchau! Tchau!